E aí, vamos conquistar o crush? Nesse vídeo, eu vou te falar as etapas principais que você tem que usar, os gatilhos mansa que você tem que usar, pra que esse homem que você gosta seja seduzido, que ele quer ficar com você, criar um relacionamento saudável com você, tá? Vamos lá, então, quem eu sou? Eu sou Florian, sou francês, por isso que eu tenho esse sotaque. Eu decidi criar um canal aqui no Brasil, porque estou morando aqui no Brasil, tem cinco anos que eu estou trabalhando com relacionamento, técnicas de relacionamento. Aqui no Brasil, sou especializado em comportamentos humanos, psicologia e neurociência. E nesse canal, eu vou te explicar como ter relacionamento saudável, como escolher um homem bom pra você, como controlar a mente de um homem. Então, se inscrever no canal, se você quer me ajudar a ter esse canal que cresce, porque assim, não é fácil pra um francês de ter um canal em brasileiro aqui, porque esse sotaque é um pouco complicado, você pode me ajudar primeiro a corrigir os erros de português que eu faço, vindo aqui no meu Instagram, meu Instagram tá aí embaixo. Você me manda um ódio no Instagram falando francês, você falou desse jeito, você deveria falar desse jeito. Isso vai me ajudar muito. E segundo, vai nos vídeos, comenta os vídeos que ajudam muito o YouTube, gosta muito de vídeos onde tem comentários, compartilha com amigas e por favor, se inscreva no canal, porque você vai mudar sua vida amorosa e vai me ajudar a criar uma comunidade de mulher feliz no amor. Porque eu percebi que aqui no Brasil precisa muito, muito, muito disso. Então, vamos lá. Como conquistar um homem que você gosta? Como conquistar esse crush que você encontrou ou nas redes sociais, ou num aplicativo, ou lá no bar, na praia? Como você vai fazer? Tem fases importantes dentro de um relacionamento e você tem que entender que você vai primeiro passar uma fase que é importante, que é se chamar a fase da paixão. A fase da paixão, ela precisa que vocês tenham momentos muito, muito intensos. Então, você precisa fazer que um homem quer ter momentos diferentes com você, quer criar momentos diferentes com você. Você precisa de novidades juntos. Precisa de fazer coisas que ele nunca fez com ninguém. Se realmente você quer mexer na mente dele. Então, nessa primeira fase, que é o encontro, que vocês são os primeiros dias juntos, tá? Eu vou te aconselhar uma coisa. Se você consegue, não ficar na cama com ele o primeiro dia. Você vai falar uma coisa, você vai falar, eu adoro passar um momento com você, eu adoro esse momento. Vamos fazer mais esse momento, mas hoje eu tenho uma coisa muito importante. Eu tenho o aniversário de um amigo, uma coisa. E você deixa ele com muita vontade e deixa ele imaginar. Você fala, eu adoro, eu acho que nós temos uma conexão muito interessante. Eu ri muito com você. Faz ele rir muito dentro desse primeiro encontro. E cai fora. Por quê? Porque, ao menos um homem, um homem, para se apaixonar, para gostar, ele precisa imaginar muito. Muitas coisas. Ele precisa criar na imaginação dele que ele vai ter um futuro muito feliz com você. E que você é uma mulher diferente. Então, se você já, mesmo querendo, porque você pode ter uma atração muito forte para esse cara também. Se você consegue controlar você, tem mais sensa de conquistá-lo. Mas, assim, se você se entrega o primeiro dia, pode ser que o cara vai perder um pouco de interesse porque ele não teve o tempo de se imaginar com você na cama. E isso é triste. Porque o homem, ele é muito na cabeça. Muito, muito. Mais do que você, na questão do relacionamento e na imaginação. Ele precisa imaginar muito. Tem que entender o ciclo do amor. Se você quer entender o ciclo do amor, eu tenho uma videoaula que eu fiz uns meses atrás que fala, que se chama, por que você fodeu tanto com sua vida amorosa? É só para mulheres. Vou te explicar o porquê que você errou tanto no seu relacionamento, o que faltava. Você vai entender o ciclo do amor. Vou te falar um pouco disso, mas você vai entender muito mais coisas lá no video. E você vai entender como você pode controlar a mente do homem. Então, o link está lá embaixo. Se inscreve e vou voltar no assunto. Então, o ciclo do amor, tem que entender que o homem, no começo do relacionamento, ele precisa pensar que você é a mulher do sonho dele, que você é diferente, que você é uma mulher... Puta que pariu! Quero essa! Quero essa mulher! Essa mulher, ela está mexendo na minha cabeça. Nunca passei com isso. Então, primeira coisa, deixa ele te imaginar. Deixa imaginar com você uma vida. Segunda, faz coisas que você nunca fez com ele e que ele nunca fez com ninguém. Vai lá na praia, faz um padrão, faz um cartinho, vai comer um sorvete, não sei o que, vai dormir na praia, faz uma trilha, faz um pulo de paraquedas, vai fazer um curso de cozinha. Cozinha pra ele, vive um momento com vinho, viaja junto, fazem coisas incríveis junto. E cada vez o seu objetivo é que ele te seduze, deixa ele te seduzir, deixa ele te seduzir e você vai também fazer que ele passe um momento muito bom. E não é só na sexualidade, um momento muito bom. Claro que é importante, mas ele precisa também rir muito, se sentir bem, carinhos, tudo isso é importante. O homem, ele gosta da mesma coisa que você dentro de um relacionamento, com perneurismo, diferença, ele não quer problema, ele não quer histórias ruins, não quer ciúmes. Então, passa um momento muito bom, ele tem que pensar, meu Deus, tem dois meses, três meses que estamos juntos e nem tive uma briga. Essa mulher é bem diferente. Agora vai a fase que nós gostaríamos como mulheres, bom, não sou mulher, mas como vocês gostariam, é que o cara comece a se entregar um pouco mais dentro do relacionamento. Como você vai fazer isso? Segunda fase. Você vai começar a conversar um pouco do futuro, mas ele não precisa, ele não deve sentir que você está puxando ele, está pressionando ele no futuro. Então, você pode fazer, eu tenho um vídeo que fala das frases para conquistar um homem, vai lá e veja o vídeo que é muito interessante. Mas nesse vídeo, então, eu te falo, você pode falar uma coisa tipo, eu me sinto muito bem, eu posso ver um futuro com você. Qual seria, você já pensou, qual seria o futuro com nós? Que tipo de casa você gostaria de ter? Que tipo de vida? O que você gostaria de fazer daqui a cinco anos? Onde você gostaria de morar? Que tipo de casa você quer? Deixa, de novo, imaginação. Imaginação é muito importante. Faz ele imaginar. Imagina. E também é o momento de criar conexões mais fortes. É o momento de ajudar ele quando ele tem problemas, de escutar ele. É o momento de dar opinião e ajudar ele com problemas pessoais ou familiares. É o momento de compartilhar o seu cerco de amigos com ele para mostrar que você decidiu que era o cara que você queria. É o momento de quando ele está cansado, é o momento de quando ele está cansado, é o momento que você também tem outros vídeos que falam disso dentro do canal. É o momento que você tem que começar a observar ele e entender qual é, qual é a forma do amor dele. Quais são os desejos inconscientes dele, quais são os desejos inconscientes dele, se por exemplo, ele gosta de fazer o presente, que é a forma do amor dele. Então, você deveria começar a fazer o momento em que você tem que criar cumplicidade e abrir a conversa. Na primeira fase da paixão, é muito jogo, é muito sexo, é muito evento, é muito saindo junto, é muito, 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 muito. É muito intenso. Segunda fase da paixão, porque ainda estamos na paixão, não chegou a estar no amor, mas é o momento que vamos criar conexão, vamos criar conversa, vamos se conectar mais. Essa é uma coisa muito importante, segunda fase. Essa fase da paixão, que é muito intensa, você pode fazer durar ela até dois anos. É uma fase muito, muito importante, se você vai no Instagram, eu fiz uma publicação que chama paixão é perigo. Interessante de saber, que te explica da maneira científica o que é a paixão, mas essa paixão, ela vai durar 24 meses, 3 anos. Depois vai ter que fazer passar o relacionamento a uma outra fase, que vai ser a fase do amor. A fase do amor, você vai perder muitos hormônios, efeitos dos hormônios do corpo, e você pode pensar que você não gosta mais da pessoa. Na verdade, é porque seu amor vai ser mais próximo a um amor que você tem por sua mãe, por seu filho, um amor mais profundo. Mas as pessoas gostam tanto da paixão, que quando elas passam nesse amor, elas acham que não gostam mais da pessoa. E vão procurar a paixão com outra pessoa. Esse é um outro vídeo. Mas, aí lá, você vai passar numa coisa que é uma escola, e vocês vão ter que criar momentos para reativar a paixão, reativar os hormônios, os hormônios da paixão, e criar momentos para criar um relacionamento mais saudável, mais intenso. Tem que entender que se vocês conseguem criar muitos momentos durante a fase do amor, que significa que a fase do amor, vocês não estão mais controlados por hormônios, que é uma secreção do corpo, mas é uma escola, vocês podem ter um relacionamento maravilhoso, e muito, 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 muito mais poderoso que todos os relacionamentos que você já tive na sua vida, mas tem que criar esse amor, e definir o que é o amor para vocês dois. Então, por isso que a fase pré-amor, que é a fase de construção da conexão e construção da conversa, é muito importante. E a maioria das pessoas que não conseguem criar essas fases da conversa, da confiança, não conseguem até uma fase do amor nos relacionamentos deles. Espero que esse vídeo te ajude, que você entendeu que tem três fases, que você é ator dessas três fases, que você pode ter 100% do controle desses relacionamentos, que é uma escola, que você tem que entender como funciona a mente de um homem, e achar um homem que preste também, porque se ele não quer, você não precisa se forçar, e você não vai conseguir forçar ele. Te desejo muito, muito felicidade de novo, se inscreve aqui no canal, vai lá ver esse curso que vai te explicar porque você fodeu a sua vida amorosa. E, de meu lado, te vejo amanhã com outro vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.